Minuto da Soja no Ar, com o Vlamir Brandalize. Ô, Vlamir, a questão, primeiramente, boa tarde, mas a questão é saber se desses 10 dólares é pra cima ou recua, Vlamir. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Ó, João, hoje nós temos que começar o dia também homenageando os gaúchos, né? Tá semana faroupilha, da Revolução Faroupilha do Rio Grande do Sul, o pessoal em festa no Rio Grande do Sul, temos que homenagear todos os gaúchos que têm uma importância muito grande no setor da soja pelo Brasil todo, né? Então, semana importante aí pro Rio Grande do Sul. Com relação ao mercado da soja, João, a gente nota aí que ele veio aos 10 dólares, ele teve um pouco de pressão ainda pela manhã, trabalhou até 10, 12 pontos de alta, e agora ele já tá liquidando, ele tá dando sinais que ele tá meio perdendo fôlego, João, porque ele agora avançou, ele quebrou os 9,80 que tava de resistência aí na semana passada, quebrou os 10 dólares agora, tá trabalhando um pouco acima, mas ele não tem uma garantia que vai se manter, né? Porque os dados de hoje aí, de vendas de soja, o USDA já apontou vendas de soja pra China, outros países também compraram, mas as vendas pra China foram abaixo da expectativa, foi só apenas dois navios hoje, então o mercado frustrou-se um pouco, esperava que a China comprasse mais. Nos embarques semanais também, que saiu agora de manhã aí, agora meio-dia, aliás, ele caiu em relação à semana anterior, mais de 100 mil toneladas, foram 1.283.000 e na semana passada anterior, 1.396.000, então os embarques também perderam um pouco de ritmo, e aí é sinal de um pouco de fraqueza. E nós temos que alertar que nós estamos aí no melhor momento, desde junho de 2018, pra Chicago, pra soja lá em Chicago, e assim que começar as chuvas se normalizarem no Brasil, e a colheita americana começar a andar em bom ritmo, e vamos supor que venham números de produtividade dentro da normalidade nos Estados Unidos, esses argumentos autistas, eles perdem força, João, então, talvez nós tenhamos andando dentro dos melhores momentos do ano da soja, que é o melhor momento do ano, mas talvez ela não garanta continuidade nessa alta aí que ela veio até agora, então tem um bom momento pra fazer ainda alguma fixação, porque o cavalo estilhado tá parado na frente da casa do produtor nessa semana. É, assim, soja disponível não tem, tem pouquíssimo, vale ouro, tem que fazer hedge, conforme a gente sempre fala, fazer hedge, né, fazer put, né, pra quem tem soja fazer put. É, as posições futuras em dólar são muito boas também, né, João, nessa faixa de 10 dólares, chegou a trabalhar 10 e 10, 10 e 11 aí na parte da manhã, é umas cotações muito boas aí pra soja futura também, né. O fato, hein, Flamir, que ninguém sabe mesmo, né, se eu soubesse, não precisaria da gente aqui passando informação, você analisando, mas o fato é que com essas informações do NOA, de que nós teremos a presença de um laninha fraco, né, não é uma laninha forte, isso, de repente, não pode tirar uma produção lá dos Estados Unidos, tirar a produção da Argentina, infelizmente também no sul do Rio Grande do Sul, e favorecer muito o centro-oeste brasileiro, e daí os preços subirem ainda mais, Flamir, você não conta com isso? Olha, a possibilidade existe, né, João, mas como a gente depende de um grande comprador que chama a China, e ela já comprou muito, e ela provavelmente não vai seguir esse mesmo ritmo de compra nos Estados Unidos, agora, nas próximas semanas, nós temos que levar em consideração o seguinte, que eu sei que você tem comentado, a China é um país que tem 4 mil anos de história de negócio, de comércio, de comercialização, desde a seda, da porcelana, a China é um país muito antigo nos negócios, eles são negociantes de alto nível, e a partir do momento que eles sentirem que a chuva se normalizar no Brasil, e que a safra comece a andar aqui e o plantio flua bem, eles vão tirar o pé do acelerador das compras nos Estados Unidos, e aí vão esperar para se posicionar melhor aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e eles diminuindo o ritmo de compra lá nos Estados Unidos, isso vai ser um fator que vai pressionar as cotações na Bolsa, porque os americanos e os grandes operadores da Bolsa de Cargo, eles primeiro olham para o umbigo deles, porque se estiver vendendo bem a safra americana, ela vai subindo, como ela está nessas últimas semanas, a partir do momento que desacelerar as vendas americanas, o mercado recua, como a gente viu nos meses anteriores, desde 2019, 2020, que o mercado vinha em queda, então, agora ele se recuperou, porque nós estamos vendo uma forte presença de compradores nos Estados Unidos, da presença da China forte lá, mas a partir do momento que desacelerar as compras, nós temos que ficar com a pulga atrás da orelha, porque aí o mercado pode perder fôlego. Obrigado. Obrigado.